Música 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 Começou a gravar, uhuu Eu tava pescando o René, não deu? A gente, não Estou gravando aqui a gente se matando, uhuu Pesco o René Mata o René Mata o René Partiu Vou morrer pros Slime Mentira, eu Eu comei só por utilidade Agora esse castelo é meu Não vou Já me lembrar Eu vou voar até aí Agora Censura o meu nome Nhi, nhi, nhi Ah, eu tô Eu tenho uma gilha agora Nossa, eu dei uma risada muito estranha Não é mais estranha que a minha A minha é nasal A minha é nasal A minha risada é nasal Música 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 Eu vou pescar alguém Eu sou pescador Olha, um buraco Tá Vai Ai 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 Nossa Assim você mata o René Me matem por essa agora Não, mentira, não me matem não Quero matar você Socorro Música Música Ele é um viado Sabe, eu vou morrer ainda Música Que droga Quando eu estiver vindo Eu vou colocar um bloco de areia em cima de ti Eu vou te bugar Não, buga Opa Opa, opa, opa Ai, não pode colocar bloco Ah, hahaha Ah, droga Ó Olha só Cara, isso é muito útil Muito útil Útil foi o que eu achei aqui Show de bola Aqui também, eu também Fim Vai, sai Não, não Cadê tu, viadinho? Aparece Ah, estou me equivando toda Ará, arrá Nossa, eu não vou ficar muito feio Vi는데, eu não vou ficar Eu tenho uma fedorada Grande coisa Eu tenho uma Eu tenho mais coisas Eu tenho um, eu tenho uma calteia, e aí? Que medo, eu tenho nada. Cadê? Não, eu tô brincando, eu quero outro arco, que tá tomando, me mato. René, mota cá. Eu vou matar o cachorrinho dela. Não, não, vem o cachorrinho, vem o cachorrinho, não morram. É porque a gente não brinca de invadir o castelo do René? Eu tá, vou brincar disso, então. Tá, vou brincar disso, agora me devolve meu arco, por favor. Ah, buceta grande. Eu não perdi o teu arco, eu acho. Tô matando os cachorros. Mentira daqui. Não, não, esses cachorrinhos. Como é que entra na porra? Tá, então vou te matar. Não, mentira. Não, que depois eles te seguem, sabe, né? Depois que tu morre. Ah, não, 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 não. Não, não. Fire Resistance. Ah, show. Ah, é, mano? Eu tô aqui meia hora, batendo uma teia de aranha. Não, não. Corre, 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 mano, corre. Quando eu sair, o ponto já vai ter a foto. Retirada, retirada, retirada. Oh, tem arco sobranto. Ah, não, espada não, volta. Ah, não, tô conversando aqui, mãe. Desculpa, eu falo mais baixo. Desculpa, desculpa. Deixa ela, mãe. Não, não tava ouvindo. Ela ficou assustada do que isso que ela... Toma, de certeza. Sim, tu tá gritando, socorro, lá, vou morrer. É, sim, eu grito desse jeito. Coitada guria, deixa ela. Gostaria. Mas é, 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 coitada mãe dela. Enfim, tá até... Oh, para, não, não, ainda não. Não foi pronto, sai fora. Eu não dei, não dei. Tá, eu te dou... Dois minutos. Dois segundos, quer dizer. Um, dois, três, acabou. Pedi mesmo. Droga, eu vou morrer. Ah, que bom saber. Eu olhei pra cima e achei um bom na hora, por isso. Eu sei, eu vi já, mas não quis pegar. Eu sou muito morridera. Eu também. Não vou deixar de subir lá em cima. Entendo. Ai. Cadê o Renézinho? O vaca. Toma, vaca. Toma, vaca. Toma, vaca. Essas vacas merecem morrer. Eu não tenho poção de, tipo, resistência à flecha. Seria boa. Seria boa. Ah, Deus, o vidro. Não tem todos. Só faz um grito. Onde é que tu tá? Não sei, eu tô tentando fazer parkour. Oh, Lava, como é que chegou aí? Ah! Tô te vendo, tô te vendo. René, olha pra esquerda. Show de bola. René, olha pra esquerda. Isso, muito bem. Agora eu te atiro. Te acerto. Eu tô... Pera, deixa eu tirar ela. Deixa eu acertar ela. Para de atirar, Karine. Eu quero acertar ela. Acertei. Ah, duas coisas. Ah, vai entrar aqui dentro? Não. Quem acha que... Por que que tu acha que eu vou entrar aí dentro? Não sei. Ai, eu me jogo. Quem é aqui dentro? Por que eu me atiro? Não, não. Não, não. Vem cá, René. Aparece aí. Quem tá me atirando? A Katia, quem mais? Não, não, não. Não. Olha só, eu tô caindo aqui no além. Não posso, não pode isso. Ah, meu. Já era, morri. Karine, cadê tu? Eu tô caindo no além. Vai me procurar. Ah, tá atrás da hora de tal, mas... Vamos ver. Eu não fiz uma pinhaça. Eu tô caindo no além, eu tô caindo no além. Não, 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 não. Já achei. Não, não achou nada. Ah, meu. Que indioce. Eu caí no além e pedi tudo. Como que tu não caí no além? Tinha um buraco e eu caí no além. Eu caí no nante de aranha que tava funcionando embaixo. Sai, 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 sai. Ah, da Katia. Ah, da Katia. Ah, da Katia. Ah, da Katia. Vitória. Ah, eu perdi todas as minhas coisas. Eu não acredito. E agora o que é isso? Vitória. Matamos o René. Mataram o Imperador do Castelo. Matamos o Imperador do Castelo. O cara tem... Ah, que é? Morre, morre, morre. Morre, morre, morre. Morre, morre, morre. Não tem jeito aí. Não tem jeito. Morre, morre, morre. Eu tô com um dilema aqui porque eu caí na água, sabe? Ah, eu te matei na água, viu? A morte devagar. Não, eu não tô morta na água, eu só não consigo sair da água. Sim, tu vai ficar indo pra sempre? Não consigo ficar caindo pra sempre. Eu morre uma hora. Não vou. Não, eu só. Não é ela. Eu tô aqui. Ai, mata logo porque não vou te ficar aqui preso. Viu, eu sou um salvador. Não é não. Ah, eu tava toda foda, não tinha morrido ainda. O cachorro é armado. O que é teu? O teu cachorro tá caindo na teia de aranha. Calvei ele. Oh, lalala, 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 lalala. Oi, cachorrinho. Então, veja a minha situação. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Me puxa. Qual é a mãozinha? Ele tá bom. Socorro. Tá foda isso aqui, tá bom? Tem como botar cactos aqui? Cara, eu só tenho um bloco de inútil aqui. Tem um bloco de alguma coisa aí? Cadê eu subiu? Tá, eu tenho um bloco aqui, peraí. Rápido, rápido, me salto. Sai daqui! Sai daqui! Eu vou abrir a porta, eu vou te matar também. Eu vou abrir a porta. Tá, eu te dou os blocos aí. Eu vou te matar. Obrigado. Eu vou te matar o bloco aí. Tá, eu vou botar o bloco aqui. Opa, ué. Eu tenho um workbench. Tá, eu não consigo botar o bloco. Eu vi duas workbench. Meu, eu tô aqui. Sério! Droga, morga! Cadê o René? Cadê o René? Eu tenho uma organização do Bim burro, você não sabe me matar ninguém. Ah, por isso que eu tô num lugar secreto. Eu tenho uma vaca aí. Ah, tem nada, esse troço, meu. Tá, mas isso não é mais Minecraft aí, é só o paintball. Ah, é paintball. Minepaintball. Tu tá querendo acertar isso, é? Não, não, então é guerra. É guerra. Toma. Então tá, vai ser guerra. Você declarou guerra contra a minha pessoa. Ah, tem o nome do diamante. Tu tá bem? O que que tá falando? Tenho, nem lembro. Eu sou do vesgo. Eu sou do vesgo. Eu sou do vesgo, tento não brigar. Eu sou muito atiradora. Não. Só que não. Só que não. Só que não. Só que é o contrário. Eu sou muito vesgo. Ai, tu quase me acertou. Isso não vai dar certo. Eu tô refletindo só contigo. Daqui a pouco a Renée tá chegando aqui, vai me matar. Um passo específico. Não vou lá, eu vou cair um tombo feio se eu for lá. Ou não. Achei. Então. Então, tô indo aí. Eu vi isso. Eu posso assistir as pessoas daqui. Ai, senhora é deusa. Eu sou os olhos que tudo veio. Eu posso ver a Katia ali. Ah, até o... Até o... Nossa, tem um novo em cima do prédio. É isso aí. Vem cá, Renée. Eu quero te pescar. Não. Não. Não quero fazer isso, nada. Não quero fazer alguma coisa. Entrei. Suspente. O que será que eu achei? O que será que eu achei? Segredo. Quem aí tá me atirando? É o Renée. Não é no limpo em um arco. Ah, que mentira, Renée. Vá, como é mentiroso? Você é mentindo? Você é mentindo? Nem eu, né? Vem com tu. Isso aí. Você sabe. Quem aí tá me matando? Ah, isso não é eu. Ah, cacão. Tá, eu vou ser criado e não vou pegar as tuas coisas. Você é criado só dessa vez. Não peguei as tuas coisas. É o Ski-Gon. O Renée era o matador, agora ele tava o morredor. O morredor. Nossa, quanto cão. Eles tronaram aqui no meu trono. Eles tronaram. Eles tronaram no trono, é foda. Tô com o cachorrinho. Olha o meu anuncia. Olha o Renée. Deixa eu pegar as minhas coisas. Eu não. Eu tenho que largar correndo já. Vem cá. Mijar? Larga. Eu tenho que mijar. Eu tenho que correr lá e mijar. Pescar um porco. Deixa eu te pescar, sério. Não. Para. Não dá pra pescar. Dá sim, Guilherme. Fala pra frente. Só se eu vou me matar. Não dá. Viu? Não dá. Tá, não me mata. Peraí. Não dá. Tá, já sei que não dá. Não, se eu não vou matar nem vou ficar lá. Rui, tio. Não vou ficar lá. Rui, tio. Rui, tio. Rui, tio. Não. Eu morri. Vai matar. Você não quer ter. O que eu quero ter? Eu não quero nada ter. Eu acertei a Katia sem querer. Eu não vou dar. Não mataram. Eu não vou me bater. Eu achei um baú que eu nunca tinha visto antes. Tá, no sol o jogo. Toma, vadio. Toma. 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 Toma um soco na cara. Toma, sua vaca assassina. Tua mãe é uma bezerra e teu pai era um... Uma potranca. Uma potranca. Teu pai era uma potranca e tua mãe é uma ego. Pronto. Nasceu uma vaca. Eu acho que tua mãe pulou a cerca. Só isso. Tô enxergando a vida. Qual é o próximo que ia morrer aí? Com o doutor lava? Com o doutor lava. Com o doutor lava. Eu vou multiplicar nos... Oh, meu Deus. O que eu encontrei aqui? O que tu encontrou? Jesus. Muita coisa. Morro de inveja na minha pessoa. Maldo de... Maldo d'água? É uma boa. Mas não, mas... Eu sou o senhor lava, tô com 14 votos de lava. Então, cadê o Renê? Eu tenho uma espada. Vem. Não, de novo. Queimado na lava. Ah, caralho. Não, não, não. Eu não vou roubar teu item. Eu não vou roubar teu item. Eu não vou roubar teu item. Mas é, eu disse que ia matar aqui a vez na minha frente. Ah, e aí, então. Eu não ia... Eu tô vendo parece que eu não ia... Vixe. Não. Ah, não. Caiu na minha ajuda, caiu na minha ajuda, não sei como. Olha, 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 olha. Eu vou cair aqui no... No além de novo, aqui, atrás, tinha, atrás, tinha, atrás, tinha. Ah, não. Ah, não dá. Eu tô fechando esses buracos assim. Sim, meu Deus. Eu tô aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ah, eu tenho que citar. Não, eu tô afundando, já era. Ixi, não sei. Danado, tem dia muito sobrando. Morri. Caiu fora do mapa, não. É isso que tá fazendo. Me salvei. Não acredito, eu sou muito mestre. Não. Deixa eu fechar essas meras de mapa. Tô tapando. Quero saber onde é que tu soa. Nossa, eu sou muito mestre. Sou muito escapadora de buraco. Desculpa, maquinha, mas eu tive que te matar. É pelo bem da sociedade. Nossa, eu queria desistir da minha vida, mas eu consegui. Uma lição de vida. Nunca desisto da vida. Sempre a esperança, se você tiver força de vontade. Está isso. Todos os animais mostram. É verdade. Ah, você npaco todos os bagunsaw momentites. Que saco. Se eu achar um buraco... Kati, 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 kati. Oi, ei, ei, ei. Oi. Ai, eu ii. É mó que... Me caguei. Me caguei. É isso. Pausa do buraco. Kati, 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 kati. Ah, não. Achei que tu tinha morrido. Então não... Pô, como é que faz porção de veneno mesmo? Agora eu vou... Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ah, tu é quem Foda Onde tu... Onde que tu... Não, 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 não Não, 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 não Catia, tu tem azar Eu só isso que eu te digo Tu tem azar, só isso Eu tinha muita sorte pegando coisa Muitas coisas boas Mas, agora eu morri com as coisas boas Ai, que choro Mas eu morri Por favor, meu marco, eu tô sem nada, eu sou um boda então não vai treinar a sua equipe sobre o que eu sou do bote o suécuto o rio e começou uma pessoa boa se isso não carmen a parte eu sou ele René! Aonde a gente mexeu? Ah, eu vou procurar o René também. Eu já achei. Vixi! Ah, achei também! Cê ganhou certo. Acertou muito, Mestre! Não, ai, tem alguém... Eu tô com o Super Corrido, eu vou largar. Nossa! Eu não achei. Como é que ela não deu o Super Corrido? Spear, pra fazer isso lá? Tem, tem. Ai! Agora vou lá matar o René. Meu arco! Eu joguei lá, por fora. Isso! Ainda teve de me curar. Cadê o René? Ele tá pra lá. Tô andando por todo o mapa, correndo. Ui! Nossa, que susto. Calma! Eu sou Mestra das Águas. Que bom! Não tava com o seu do René aí. É... Sim, ó... Eu sou o Mestre do Bom. Não! Ah! Cachã! Cachã! Tô indo, tô indo, tô indo. Cachã! Cachã! Tô indo! Cachã! Consegui! Tô conseguindo! Tô indo, tô indo, tô indo. Peraí. Não vou atacar, não vou atacar. Sai! Não vou atacar, merda! Ai, eu fiquei envenenada. É... Ah, tô fazendo a coisa que eu... Não vou atacar! Uhuhuhuhuhu! Tô envenenada. E agora? Ah, então, tô achando, né? Eu falei que não ia atacar. Ai, deu pra confiar em ti, tu fala Piedade, 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 piedade... Ah, mas é outra coisa, né? Nããn, não. É assim,.... É... É assim... É assim que tu deixa de confiar nas pessoas, quando elas te trazem. Ai... Nããããã, roubar num erro! Pare! Baterna!! Ah, não... Agora é sé, agora é que eu confiei. Oi Renê, como vai? Não, não, não Por favor Tá, eu deixo tu viver Se tu não bater É, se tu não bater Se tu não bater Se não bater Onde, onde Seguindo ao inferno Bom Se bem que Quando o garoto mal Vira bonzinho O bem Sempre confia nele E deixa, né E deixa ele virar do bem É, depois ele vira do mal de novo É, Renê, então vamos matar ele Olha que mostração legal eu fiz aqui Que legal Olha aqui Ele tá mortando Renê, tá mortando Renê, tá mortando Renê, morreu Que legal eu fiz Sem querer Ai, é um olho Vou ver um drancado aí pra ver Olha que dá um balde A sala de obsidium Interessante Tch 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 t É que o silêncio, é. É silencioso, gente. Eu quero. É a próxima aqui da água. Tem que ir no meio dos baús. Eu sou mais ao rosto. O que tem aqui embaixo, hein? Olha. Olha quanto aí. Nossa, quanto baú. Vamos começar o mapa de novo? Ah, pega outro mapa, então. Como é que tu entrou aí? Como é que tu entrou aí? Pela água. Oh, eu não tinha visto aí. Que mágica. Eu quebrei pra poder entrar. É, mas tem um lado. Uhul! Uhul! Tut, tut, acima da biblioteca! Tô tranquila. Vida louca. Eu vi que tu pular daqui sem morrer. Se eu achasse água? Sai, eu pulo. Quer ver? Quero. Eu não vou morrer. Mágica. Como? Ah, o olho de Ender. Cara, eu tô morrendo. Mas aqui, eu acho que se a gente quer ir aqui, nós vamos sair lá ou a gente quer ir aquela vez? Lá no começo. Se arriscai ali no... Não, mas depois não tem como subir. MÃO! O que é isso? Não, pô! Tá achando até a pernação. Não, agora eu tô cheio de bagulho. Tchau! 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 Tchau!